Do direito de acompanhante no parto, quem é o acompanhante? No começo se interpretava mal, não, é só o pai do nenê. Uma vez uma gestante adolescente, o pai dela estava entrando. Então, na verdade, é qualquer acompanhante da sua escolha. Sua irmã, sua vizinha, sua mãe, você tem direito a uma escolha, isso é lei federal. Muito bem, a gente até quer que a maternidade flexibilize isso. E no histórico disso, foi o quê? Foi o início do processo de humanização do nascimento. De perceber que você não está indo para a maternidade, para o hospital, por uma doença. Você não está com risco eminente de vida, você está indo para um processo legal, fisiológico, que é o nascimento e que é um evento familiar. Então, é muito bacana ser tratado dessa maneira, ser respeitado dessa maneira. Então, procura já programar, definir, chame para assistir essa aula junto, qual é esse papel. Então, o papel, claro, além da logística, de dar aquele apoio mesmo físico, de carregar a malinha, de ir lá, levar o documento na recepção, de dar aquele apoio logístico, é também, no momento do trabalho de parto, entender como são as fases, a fase de dilatação, o apoio que você precisa. Você precisa se alimentar, tomar líquido, muitas vezes ir para o chuveiro, se tiver uma banheira, entrar na banheira, sair da banheira. Sempre é bom uma mão, amiga. Muitas vezes o hospital, a estrutura de enfermagem do hospital, está, às vezes, com tantas ocupações que o acompanhante, ele acaba integrando essa equipe de cuidado, né? Então, esse cuidado, até o hospital que trabalha bem isso, gosta que o paciente, não só até na área de obstetrícia, mas que tem o acompanhante. O acompanhante ajuda muito nessas tarefas, né? Então, é um apoio emocional, é um apoio da logística, é um apoio físico. Muitas vezes, se você não tiver, então, doula, enfermeira obstétrica, obstetriz, esse acompanhante pode ser treinado a fazer uma massagem ali na região lombar, né? A poder entender um pouquinho desse apoio, dar um apoio físico de segurar você para algumas posições de agachamento, de cócoras, do espaldar, sentar numa bola, sair da bola. Então, todo esse apoio do trabalho de parto, porque o trabalho de parto, meninas, não é para ficar deitada na cama, né? Isso é o que menos a gente quer. Quanto mais você se movimentar, melhor. E esse movimento, muitas vezes, no meio de uma contração, é interessante ter um apoio. Então, se você não precisar internar na sala de parto, naquele momento que você chegou no hospital, a equipe identificando que você está em sala de parto, mas que você possa ficar ali numa área do hospital, caminhando, alguns corredores ali, ir até ali numa lanchonete, olha, tudo bem, vai internar, mas vamos segurar um pouquinho essa internação, porque está no comecinho. Então, nesse momento, é muito importante você ter um acompanhamento. Então, nessa fase chamada, aquela fase latente, dilatação, que é mais lento, é muito importante ter essa pessoa que esteja com você. Se você puder não estar sozinha, melhor. Na fase ativa, mais importante ainda. Então, a gente sempre diz o quê? Que a doula, o que é então a doula? A doula é apoio emocional, físico, e isso é importante para a gestante. Inclusive, muitas cidades, cada vez mais, estão tendo leis que permitem a presença da doula. Então, não é mais só aquele um acompanhante. Tem mais uma pessoa dessa área profissional, envolvida com a questão de parto, que possa te acompanhar de uma maneira um pouquinho mais técnica, né? Porque a gente também não pode cobrar e esperar tanto do marido, da mãe ou da irmã que saiba se comportar ali no momento do parto. A gente dá umas orientações, e as orientações é isso, entender que é um momento de apoio. Você que define, né? Se você quer uma água, você quer uma massagem, quer uma ajuda para levantar, uma ajuda para agachar, esse tipo de apoio, né? Isso sendo alguém do seu laço afetivo, é muito mais gostoso, né? E sendo uma profissional, a doula que tem uma experiência nessa área de parto, de acompanhamento de parto, também vai ser mais técnico, vai te ajudar.